Capa Livro Tihim e Cocoricó Texto e ilustrações de Sandra Aimoni A capa é vertical com fundo branco O título verde vai até o centro da capa O primeiro I de Tihim é o rosto de um galo com a crista bem vermelha A crista é uma pele vermelha ondulada que fica em cima da cabeça As penas e o bico são amarelos Os olhos estão fechados e o bico bem aberto Embaixo do bico, duas gotas de pele vermelha ficam penduradas O segundo O de Cocoricó é um relógio despertador redondo Ele é azul Na parte de cima tem dois sinos Entre os sinos, uma pequena haste, parecida com um martelo Que ao balançar de um lado para o outro, bate nos sinos fazendo barulho O mostrador é amarelo Tem dois olhos grandes brancos com dois pontos ovais pretos no meio O nariz é um pequeno ponto redondo azul de onde saem os ponteiros, também azuis, que ficam parecendo bigodes Embaixo dos ponteiros, a boca preta aberta onde aparece parte da língua rosa Na base do relógio, duas pequenas bolas azuis são os pés Abaixo do título, três molduras verticais de cor laranja Dentro de cada moldura, a imagem do galo e do relógio despertador Da esquerda para a direita, na primeira moldura, o relógio está numa prateleira cor de madeira clara Atrás dele, um pote verde com tampa Ao lado da prateleira, o galo Os dois estão olhando um para o outro O relógio está com os olhos arregalados e a boca aberta E o galo com a expressão curiosa e o bico entreaberto Na moldura seguinte, o galo segura o relógio entre as asas Eles se olham com ternura e sorriem As asas do galo têm as penas em tons de laranja Na última moldura, o relógio dorme em cima de uma mesa E o galo com as asas na cintura olha para ele espantado As penas do corpo do galo são em tons de verde Páginas 2 e 3 O agricultor, um senhor de pele clara e rosada É careca no topo da cabeça e tem cabelo cinza claro nas laterais da cabeça As sobrancelhas grossas são da mesma cor do cabelo O nariz grande e oval tem a ponta rosada assim como as bochechas Ele está deitado na cama com os olhos fechados e a boca bem aberta Ele está coberto até o pescoço A fronha e o lençol são verdes O cobertor é azul Do lado direito da cama, o relógio despertador de olhos fechados dorme em cima da mesa de cabeceira Do lado esquerdo da cama, uma flor com olhos e boca lilás com miolo rosa e caule verde Dorme num vazinho rosa Atrás da cama, uma janela aberta Do lado de fora da janela, o galo dorme empoleirado numa cerca de madeira Ao fundo, parte do rosto do sol aparece entre duas montanhas Ele é amarelo, tem um nariz bem grande e olhos pretos bem pequenos Perto do sol, o céu está alaranjado Bem atrás daquele morro, morava um agricultor Tinha um galo no terreiro e em casa um despertador Gostava de levantar bem cedinho todo dia Saía para trabalhar quando o sol aparecia Páginas 4 e 5 O galo, com uma expressão zangada e as asas na cintura Olha para o despertador que em cima de uma mesa está com os olhos fechados Atrás deles, na parede, uma prateleira com um bule tampado amarelo Decorado com uma flor laranja pintada O piso do ambiente é amarelo Certo dia, o galo entrou pela porta da cozinha Viu então o despertador descansando na mesinha Boa tarde! Para que serve o senhor? Disse o galo Para despertar o nosso dono Quando escutou isso, o galo bateu asas num pé só O nosso dono só desperta com o meu Cacuricu! Páginas 6 e 7 O despertador que está em cima da ponta de uma mesa está com os olhos e a boca bem abertos O galo, diante da mesa, olha para ele espantado Na parede, uma prateleira com um pote verde com tampa É engano seu, senhor galo Não seja tão orgulhoso assim O nosso dono só levanta Quando ouve o meu Trrrrrrrim Respondeu o despertador Pois eu acho que é você quem se engana o tempo inteiro Amanhã veremos quem vai acordá-lo primeiro O despertador falou. Trim, 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 trim. O meu dono confia em mim, mas aceito provar isso, se você me desafia. Páginas 8 e 9 Todo o desenho está colorido em tons de azul. O agricultor, sentado na cama, tapa os ouvidos com as mãos. O relógio despertador, alegre em cima da mesa de cabeceira, está com os olhos e a boca bem abertos. A flor está com expressão de espanto. Do lado de fora, empoleirado na cerca, o galo canta com as asas bem abertas. E a lua branca, deitada entre as montanhas, está com os olhos arregalados. À noitinha, o bom senhor preparou sua comida. Jantou, descansou um pouco e foi para a cama em seguida. O despertador e o galo, querendo a aposta ganhar, deram o alarme bem antes da hora de o sol raiar. Percebendo logo o engano, bem bravo o dono ficou. Pegou os dois, pôs num saco e com uma corda fechou. Páginas 10 e 11 Numa estrada de terra, o agricultor com chapéu marrom, camisa azul clara e calça azul escura, está sentado na parte da frente de uma carroça puxada por um cavalo cinza. O agricultor zangado olha para trás onde está um saco amarelo fechado que ele transporta. Do saco amarelo, saem vários sons de tic-tac, tic-tac, tirrim e cocoricós. O sol, no alto das montanhas, olha espantado para a carroça com o agricultor e o saco amarelo. Em volta da estrada, vegetação e ao fundo, algumas árvores. Quando o dia amanheceu, levantou-se ainda zangado. Pegou o saco e levou à feira do povoado. No fundo do saco, os dois iam muito envergonhados. Por causa de uma bobagem, nós fizemos tudo errado. O despertador falou. Não precisamos brigar. Nosso serviço é o mesmo. Podemos nos ajudar. Páginas 12 e 13 O galo segura com as duas asas o relógio despertador. Eles se olham com carinho e sorriem. O galo disse. Está certo! Vamos trabalhar unidos! Quem comprar nós dois terá bons serviços garantidos. O homem se comoveu escutando o que diziam. Resolveu voltar para casa. Outra chance mereciam. Ao se verem perdoados, se abraçaram de alegria. Retomaram seu trabalho como seu patrão queria. Páginas 14 e 15 Deitado na cama e coberto até o pescoço, o agricultor sorri. Na janela aberta, atrás da cama, o galo canta tirrim empoleirado no peitoril da janela. Na mesa de cabeceira, o relógio despertador olha para o galo. A mola que prende o pino que toca os sinos está levantada. A flor, com os olhos abertos, sorri. Um dia, o despertador teve uma mola quebrada. O galo, para ajudar, fez uma coisa engraçada. Quando o sol apareceu iluminando o jardim, em vez de cocoricó, o galo gritou. Páginas 16 e 17 O relógio despertador, com a expressão feliz, toca cocoricó. E o galo, a seu lado, está com cara de quem acaba de acordar e ainda está com sono. Mas uns dias depois disso, choveu muito sem parar. Molhado, o galo ficou e rouco para cantar. Vendo o galo resfriado, despertador teve dó. Na hora de o sol raiar, fez assim. Cocoricó! Você acabou de ouvir o audiolivro Chihim e Cocoricó, de Sandra e Mone. Audiodescrição Isabela Dentini Narração Carla Gmurzik Chihim Gustavo Vergani Cocoricó Vitor Coudibeli Sonorização Davi Pazeto Realização Fundação Educar de Pascual Direção Artística Arroba o Bar do Podcast Música 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 Música